Eu não sou esposa do Coringa, mas faço parte da quadrilha Minha mãe é a lerquinha e desses dois eu sou a filha É só bandido bem pesado, que te assusta no direito Que na hora do sequestro entra na mente Levar seu dinheiro depois nós gastar lá nos barras Com whisky, red e o gudam, não esquece o gudam Pra nós fechar bem, suço, aprende a roubar com meu pai Com minha mãe, os tentações, eu nunca contei De mil em mil, só de milhões para milhões Vai se acostumando comigo, senão tu é passado pra trás E se ramelar comigo, eu vou fazer pior que os jogos mortais Porque daqui ruim da diva em de berço Então respeito a família, quando nós passamos a baixa cabeça Sente o poder da nossa quadrilha Oi, não olha pro lado, se eu não te amar, desmola, te dou uma nota de sim Eu vou calar a boca de muita gente que tanto falou e de mim desfez Oi, então segura essa parada E observe essa nossa vida, minha família Só tem vilões, inclusive eu, a filha do coringa Não olha pro lado, se eu não te amar, desmola, te dou uma nota de sim Eu vou calar a boca de muita gente Oi, então segura essa parada E observe essa nossa vida, minha família Só tem vilões, inclusive eu Oi, inclusive eu, a filha do coringa Eu não sou esposa do coringa Mas eu sou parte da quadrilha Minha mãe é a Lequim e desses dois eu sou a filha É só o bandido bem pesado Que te assusta no direito Que na hora do sequestro entra na mente Levar seu dinheiro depois Nós gastamos barato com whisky Red e o gudan Não esquece o gudan Pra nós fechar bem Suço, aprende a roubar com meu pai Com minha mãe, eu tento ações Eu nunca contei de mil em mil Só de milhões para milhões Vai se acostumando comigo Senão tu é passado pra trás E se ramelar comigo Eu vou fazer pior que os jogos mortais Porque daqui ruim da diva em de berço Então respeito a família Quando nós passamos a baixa cabeça Sente o poder da nossa quadrilha Oi, não olha pro lado Se eu não te amar Desmola, te dou uma nota de zem Eu vou calar a boca De muita gente que tanto falou E de mim desfez Então segura essa parada E observe essa nossa vida Minha família só tem vilões Inclusive eu, a filha do coringa Não olha pro lado Se eu não te amar Desmola, te dou uma nota de zem Eu vou calar a boca de muita gente Oi, então segura essa parada E observe essa nossa vida Minha família só tem vilões Inclusive eu Oi, inclusive eu, a filha do coringa O bagulho é louco Escuta no que eu falo O teu do YouTube Esse é o Andresson Sávio